Um cantinho, um violão Uma canção pra fazer feliz o quê? Quem se ama? Muita calma pra pensar E dar tempo pra sonhar Da janela ver seu corcovado Arredentou que lindo Quero a vida sempre assim com você Pra tudo e até o apagar Vem a chama E eu que era triste Descante deste mundo Ao encontrar você Eu conheci Que felicidade O meu amor Vem a chama Vem a chama Vem a chama Vem a chama Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal